E aí galera, boa noite, loja de hoje, The Walking Dead vai voltar depois de tanto tempo, se você for pegar essas skins ou qualquer outra coisa e quiser me apoiar, é só usar o código CRITICAL, obrigadão de coração pra você que me apoia, bora lá, cara, Rick tá de volta, eu me arrependia muito de não ter pego ele da primeira vez, os itens eu não vou pegar, mas a skin com certeza eu vou pegar dessa vez, tá bom? Então ele voltou, cara, tem muito tempo, eu não sei os dias certinho, mas tem muito tempo, realmente que ele não volta, e o Daryl e a Michonne tá aqui também na loja, cara, você podia ter feito o Daryl muito mais parecido com o ator, né cara? Sei lá, Rick tá, o Rick ficou ótimo, né, o Daryl podia ter feito mais, porque tem ali o ator no jogo lá, Death Strange, como é que é o nome aqui, o jogo? Só claro, é outra coisa, muito diferente, mas só isso, mas bem legal essas skins terem voltado, comenta aqui embaixo o que vocês acham, tem muito tempo realmente que elas não voltam, até a faquinha dele só vem na... Ah, vem com ele, né? Por isso que é embutido, né, e a espada dela também Tá bom, então os itens dele estão aqui, deixa eu ver o barulho da picareta Ok, aqui a gente tem... Novo? Qualquer lugar Meu Deus, cara, que... Que abandono é esse, cara? Ah, o pacotão do miásculo animado tá aqui Pelúcia, pacotão lúcia Dominador do deserto Assassina aeróbica Nunca vi esses aqui no jogo, isso aqui Legal, não me esqueças Ah, bolhas go... Bolhas go... Mentas, cara, não lembro disso Em suas marcas Legal, aqui a gente tem os itens do Boku no Hero, continua na loja Mr. Beast, série ícones completa aqui na loja, tá bom? Já mostrei pra vocês, acho que tem dois ou três dias, né? Três dias, se eu não me engano Pacotão do Candy Wing que veio ontem Os itens de Natal, eu acho que não entrou nada Fora o que já estava, tá? Os pacotões podiam entrar de promoção Mas, pelo jeito, não vai Nada aqui Saiu um vídeo bem legal no canal do pacotão que veio ontem, tá bom? Na hora que eu virei, tava com problema pra jogadores de PC Então não tava mostrando Mas, tem um vídeo no canal aqui do pacotão Bioluminescência Deixe seu like, inscreva-se no canal Se for pegar o pacotão DelkDead E quiser me apoiar, é só usar o código CRITICAL Boa noite e falou!